Tem mais notícias policiais, ontem ainda um homem levou duas facadas da esposa no bairro Jardim Nápoles, em Campo Grande. Ele passou o dia bebendo com os amigos, quando a esposa, o casal, foi para a frente de casa e começaram a discutir. A esposa estava com uma faca na mão e desferiu um golpe no peito e outro no lado esquerdo do rosto do homem, que foi socorrido e está com estado estável de saúde. E no Jardim Los Angeles também teve uma tentativa de homicídio, segundo o boletim de ocorrências. O homem estava em casa quando levou sete facadas de uma pessoa desconhecida. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e ao chegar no local, a vítima estava andando normalmente. Foi constatado que ele tinha duas pressurações nas costas e cinco no tórax. Ele foi encaminhado para a Santa Casa e a polícia militar segue investigando o caso. E a gente...